Link Telecom, 100% Vibra, 100% Goiana. Feste, vestindo mulheres com estilo e elegância. Grupo Biriba, o shopping do caminhoneiro. Estamos de volta com o Jogo Aberto Goiás e agora o assunto é o Vila Nova que entra em campo hoje, às 8 horas da noite, diante do Pai Sandu, lá no Oba. E quem está lá é o nosso repórter Wendel Pasqueto. O Boa Tarde Pasqueto me conta, hoje tem promoção para a torcida colorada? Faz sim, Tandara. Boa tarde para você, para o Theo e para todo mundo acompanhando o Jogo Aberto. Mulher não paga no jogo de hoje do Vila contra o Pai Sandu. A bola rola às 9 da noite aqui no Onésio Brasileiro Alvarenga. Além disso, quem é sócio Tigrão pode trazer um convidado. O ingresso de inteira custa R$ 100 no setor A, R$ 50 no setor B. Tudo isso para lotar o Onésio Brasileiro Alvarenga, já que uma vitória do Vila Nova hoje contra o Pai Sandu recoloca o Tigrão no G4 da Série B. Vila caiu para a sétima colocação, está com 29 pontos. Iria 32 e assumiria a terceira colocação. Já o Pai Sandu está lá embaixo, perto da zona do rebaixamento. É o 15º colocado com 23 pontos. O Vila não vence a três rodadas. Na última, empatou fora de casa com o Ituano. Já o Pai Sandu, comandado pelo Hélio dos Anjos, perdeu em casa seu último jogo, 3x1 para o Novo Horizontino. Promessa de jogão hoje à noite aqui no Onésio Brasileiro Alvarenga. Eu devolvo para vocês aí no estúdio. Tá certo. Bom, o Vila não vence o Pai Sandu a cinco jogos. E tem, de uma certa forma, a história de devolver as derrotas que teve na Copa Verde. Mas, por enquanto, apesar de toda essa promoção que o Wendel Pasqueto falou, a venda de ingressos não é muito grande para o jogo de hoje. Hoje é dia da torcida do Vila comparecer ao Oba e lotar e empurrar o Vila para ser o terceiro colocado da Série A. Uma Série B, uma Série B muito equilibrada. Bom, então, dar a final do programa. Voltaremos amanhã, a partir do meio-dia. Vem aí o Paulo Carneiro para a Goiânia e boa parte de Goiás com o Band Cidade. E lá em Rio Verde? Bom, em Rio Verde você fica na companhia do Romulo César, que apresenta o Band Cidade Interior. A gente fica por aqui. Voltamos amanhã, a partir do meio-dia. Forte abraço, ótima semana e cuide-se bem!